Nós te damos, Senhor da história, nosso ser em comunhão e cantamos a tua glória pela vida da congregação Queridas irmãs, noviças, postulantes e aspirantes, leigos e leigas ICM Celebrar o dia 8 de maio de 2023 nos envolve de alegria e gratidão ao Senhor da vida A fundação da congregação nos remete a Bárbara Maix, mulher autodeterminada A ultrapassar-se a si mesmo, a ir mais longe, a superar o seu tempo E a vislumbrar para um tempo que não chegaria a viver Mantendo-se fiel, discípula passando do caos ao cairós de Deus Bárbara não renunciou a sonhar, mas ampliou a sua participação Sendo um instrumento relevante no movimento fascinante da Divina Ruá Onde abraçou a vulnerabilidade no caminho sinodal de Jesus Cristo Sua vida foi como a Nuna Sinfonia de Beethoven A mensagem de paz da sinfonia que repete a alegria dançante Conforme alguns dos versos do hino A Alegria Odes A Alegria A Alegria A alegria formosa, centelha divina Alegremente como seus sóis voem Através do esplêndido espaço celeste Se expressem irmãos em seus caminhos Alegremente como herói diante da vitória Abraçem-se milhões Enviem este beijo para todo mundo Irmãos, além do céu Do céu estrelado Mora um Pai amado Milhões, vocês estão Ajoelhados, ajoelhadas diante dele Mundo, você percebe seu Criador? Procure-o Acima do céu estrelado Sobre as estrelas Onde ele mora Bárbara Foi como um violino Nas mãos do violinista principal Que dedilhou Afinando a orquestra E a alegou Para que ela tornasse Maestrina dessa orquestra Congregacional Levando a alegria aos pobres As jovens e crianças desvalidas A Nuna Sinfonia continua Com seus quatro movimentos Que se compõem de sair das pressas Um da vida clama Mas também de ensimesmamento E outra vez de recuo Mas Pleno Cheio Da busca contínua Da vontade de Deus Para chegar ao triunfo E cantar a paz universal Parabéns Para todas nós Irmãs e formanda Leigos e leigas Que dançam conosco Ao som do violino Da Divina Ruá A sinfonia De um novo tempo Na missão De educar Nas diversas realidades Dos mais vulneráveis E do meio ambiente A alegria Ainda é Páscoa Ainda é tempo De celebrar Meu abraço Trinitário Pascal Congregacional É o reino Reino de Deus Nossa meta é vida E paixão É o pobre O preferido No amor que faz Nossa missão É o reino Reino de Deus Nossa meta é vida E paixão É o pobre É o preferido No amor que faz Nossa missão É o reino